E também quero recomendar a você que hoje vá ao caiofabiovideos.com, associe-se ao canal, inscreva-se, pegue de lá todos os recortes de tudo que a gente faz, está tudo lá, distribua para os amigos na terra inteira. E se você fala inglês fluentemente, traduz legal, fluentemente, de maneira escorreita, tem capacidade de botar legenda, subtítulo nas minhas falas, eu tenho recebido demandas dos Estados Unidos e da Europa cada vez maiores de gente querendo que esse material fique em inglês. Essa semana foi porque hoje é terça, foi ontem, hoje é terça-feira, foi ontem com o meu amigo Leighton Ford, aliás foi domingo à noite, depois da nossa reunião aqui, me ligou, nós ficamos muito tempo no telefone e ele dizendo, puxa vida, todo mundo fala, mas ninguém tem chance de ter acesso ao que você está fazendo que não está em inglês. Então, por favor, dá prioridade a isso, eu já venho ouvindo isso há anos, ele foi deveras insistente, é uma pessoa que sabe o que fala, não fala isso por falar, e me disse muitas outras coisas sobre o significado das coisas que Deus nos deu para dizer, e eu queria a sua ajuda, se você pode ajudar, eu vou pedir aos meninos, ao Marcelo Cunha para fazer um recorte dessa minha fala, Marcelo, e coloque o seu endereço de contato no Facebook, o que é que você tenha para dar, para o pessoal entrar em contato com o Marcelo Cunha, que é quem vai fazer a praça de consolidação, de convergência, de tudo isso. Você pode ajudar? Por favor, essa é uma maneira de você nos ajudar e de acelerar a expansão disso em língua inglesa, para que vá crescendo. Tantos quantos sejam voluntários, amadores, apaixonados pelo objetivo da divulgação do Evangelho, conforme você tem ouvido aqui, voluntariem-se, falem com o Marcelo Cunha, olhe o endereço que ele vai postar no recorte que você vai receber, tá bom? Eu agradeço de coração. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você.